Da janela vez o mar Que você vai, feito de asas e de gente Que se entrega a cantar numa soz passa Sabes que vou chegar de braços abertos 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 Como já é costume todos os meses A Academia do Bacalhau de Paris Reuniu-se para mais um jantar Foi à mesa do prestigioso Café Crevain Que comadres e compadres Debateram alguns dos temas Que mais interessam à comunidade portuguesa Continuámos a fazer as nossas tortulhas Em restaurantes de amigos, compadres, portugueses E por vezes vimos aqui aos franceses Explicar que eles também podem cozinhar Bacalhau para nós E escolher sítios um bocadinho diferentes Que nos possam também acolher Porque temos um problema de capacidade Hoje tivemos que, para o nosso jantar de hoje Tivemos que cancelar as inscrições há três dias E antigamente, até a última hora Quase que se aceitava com patos É um bocadinho agora o novo sucesso Que temos a vir a ter Hoje há dois temas O primeiro deles é Tudo o que é a reforma Saber qual é a visão da reforma Para um imigrante Será que tem que voltar para o país de origem Ou fica do país onde ele está agora a trabalhar e a viver Outro tema é tudo o que é Os clichés Ou uma forma um pouco radical De melindrar as comunidades todas Seja qual for De saber se o cinema Ao falar dos estereotipos que possam acontecer Não dá também má ajuda para tentar partir Esses clichés E temos dois exemplos daqui em França Um que é o filme que se chama Sujistis Foi um excelente filme E agora um filme feito por um português Que é La Cache do Rei Nós participamos de maneira direta Porque vestimos um ator Que é o Joaquim de Almeida E por isso A direção pedi-me de organizar Uma prejeção privada De La Cache do Rei E é um evento que vamos organizar dia 23 de Abril No cinema Goumont-Pâté 500 pessoas Com a presença do Ruben Que é o realizador E com alguns autores Para ser outro evento Diferente Onde não se come Onde vamos conviver de outra maneira Através de um filme Como sabem que é um filme Que fala da nossa comunidade aqui em França É uma comédia muito bem feita E tenho-me muito orgulho A organizar este evento Que vem para baixo Mais a cima Mais a cima Mais a cima Transcrição e Legendas Pedro Negri